Pois é, Tiago, os empregados domésticos em breve vão ter todos os direitos que possuem um empregado comum, ou seja, horas extras, FGTS e adicional noturno. E merecidamente, é claro. E os patrões já estão contabilizando as despesas e certamente muitos vão partir para a contratação de diaristas, que sai mais em conta. O governo cria os direitos, mas quem paga toda a conta é o povo, como sempre. Outra polêmica, Tiago, é a cobrança do CPMF. Estão de brincadeira com o povo. Deve estar faltando dinheiro no caixa único lá em Brasília. E a saúde fica vendo navios. É com você, Tiago Santos. Estamos ao lado do pastor evangélico. Estamos falando do Aldo. Está aqui do meu lado, é o presidente da associação WISE. Uma associação séria, hoje profissionalizando vocês. Através de cursos. Fala um pouco dos cursos. É, essa é a nossa proposta. A associação WISE, União, Amor e Integração Social, é uma associação que vem com parceria hoje com a Igreja Evangélica Nazareno Pentecostal, a qual eu sou pastor há alguns anos. Na verdade, a associação WISE, ela já é um trabalho bem antigo, que a minha mãe, a falecida dona Geralda, fundou e trabalhava. E por muito tempo ela teve parada. Então, nós, junto à sociedade, restauramos a associação, voltamos a trabalhar. E estamos aí hoje com um curso profissionalizante de computação. Estamos integrando muitos jovens, dando também espaço para a terceira idade, que às vezes fica muito difícil para alguém da terceira idade procurar uma escola. Mas aqui, por estar sendo parceria com a igreja, fica muito mais fácil. Temos também, a associação também está trabalhando junto jovens. Nós temos alguns jovens lá no campo. Todos os sábados pela manhã, estamos integrando. A nossa visão central é dar uma oportunidade a esses jovens de se profissionalizar. E tirando assim da rua, procurando um meio para que eles não se envolvam com droga, que hoje é um dos grandes problemas da juventude e da sociedade. Parte de botoca, mecânica. Ah tá, nós temos o curso de mecânica e profissionalizante também, né? Tanto aula técnica como teórica. Qual o telefone aqui, pastor? 3485 3931. O endereço? É a Avenida Amália 220. Eu queria também deixar um outro telefone. Bairro Alvorada. Bairro Alvorada. Sabará. Sabará, Minas Gerais. Qual o telefone? 8781-6411-DDD31. Esse pastor é o abraço. Este é o abraço. Este é o abraço. É o jornal, porque é sério. Este é o abraço. Fui! Amigos telespectadores do programa O Povo e a TV, da Band Minas. Estamos hoje aqui na WJ Instalações Elétricas Prediais e Residenciais, ao lado do Anderson, técnico e proprietário da empresa. O Anderson, o que significa instalações elétricas para os nossos telespectadores? Qual que é a finalidade da sua empresa? A finalidade da empresa é abrangir todo o mercado de instalações elétricas, residenciais industriais. O telefone da WJ é 3789-8664. E o celular, porque se na WJ todo mundo estiver ocupado, tem um celular para ser chamado. Isso. 8664-6352. Seu endereço para mim. Eu quero o seu endereço. É Rua Passar Bem, número 39, Baixo São Paulo, atrás do metrô do Minas Shop. É WJ-instalaçõeselétricas, arroba hotmail.com. É o supermercado, é o caipirão. Esse mercado é uma tradição. É o preço mais popular na sua mesa. Igual o preço do supermercado caipirão, eu pago para ver. Porque aqui tem, tem qualidade. Aqui todos os cartões, preço bom, só tem no caipirão. É difícil de achar outro, porque o Povo e a TV, o seu jornalismo, aqui, hoje e aqui, ao lado de todos vocês. Vem para cá. E quem fala é Stephanie. Stephanie, bom dia. Bom dia. Quanto tempo hoje, Stephanie? Stephanie, esse maravilhoso mercado, atendendo aí todas as famílias, em geral, a sociedade. Dez anos. Dez anos? Sentiram? Dez anos. Dez anos? Não é um dia, não é uma hora, não é um ano. São dez anos. Hoje, fiquei sabendo que carne fresquinha, tem pasta meio que de mercearia, é verdade? Verdade. Hoje, tem aquelas tortas pudim, tem os biscoitos, muita coisa. Temos. E aquela bebida, leva para casa. É o refrigerante com entrega de meijato, é sério? Com certeza. Parabéns, meu grande amigo, empresa Luizinho, Luizinho, Luizinho. Um abraço, porque Luizinho, ele proporciona para vocês o melhor da região, o melhor produto. Agora, tem, 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 tem. Vem para cá. Alô, Boa Vista. Alô, Santenez. Alô, Ana Lúcia. Nova Vista. Alô, região. Alvorada. Alô, para vocês aí. Toda essa região, para ganhar. Eu pago para ver, porque Caipirão é o supermercado, é o popular, é do povo. Qual o nome? Caipirão. Fala o endereço. Rua Estância, número 105, bairro Nova Vista. E o telefone? 3485-8000. 8000. Estacionamento, Nova Vista, aberto de segunda a domingo? A domingo. Então, então, de domingo a domingo? É, de domingo a domingo. De domingo a domingo, não é isso? Passa a entrega? Fazemos. Todos os cartões? Todos os cartões. Mercadoria de primeira? Com certeza. O melhor preço? Sim. A casa do povo? Sim. Preço popular? Sim. Aqui tem supermercado Caipirão? O melhor e o mais barato da região. Eu falei, o mais, mais, mais barato. Aqui não falha. Não, não, não falha. Fui. Maneiro, maneiro. É o seu jornalismo. Tchau. Tchau. Fala, vem pra cá. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Bem, Tiago, mas uma novidade que já deveria estar sendo aplicada desde o ano de 2010, está dormindo em berço esplêndido nas gavetas do Denatran em Brasília. Esse projeto consiste no CINEA, o Sistema Nacional de Identificação de Veículos, que é uma placa eletrônica que seria colocada em todos os veículos. E os mais antigos também teria esta placa a partir do licenciamento. Todavia, apesar que Minas Gerais, inclusive, já estava bem adiantado neste processo, seria uma grande ajuda no combate a alguns tipos de crimes, principalmente nos furtos de veículo, quem sabe localização de pessoas desaparecidas e outros delitos aí, mais aí. Seria uma grande ajuda para as investigações policiais também. Mais um instrumento. No mais, um grande abraço ao doutor Marco Antônio Bosch, promotor de justiça, ao procurador doutor Saulo de Tarso, ao investigador de polícia Roberto Vital e a todos os colegas da Defesa Social e a todos vocês que nos prestigiaram até então. Um bom domingo. Tiago, estamos novamente no Açaí Beach, esse espaço maravilhoso que nós já mostramos no domingo passado, né? E dessa vez, nós estamos aqui porque o Ney promove toda sexta-feira um encontro de motociclistas, moto esportivas. Ô Ney, já é tradicional esse encontro aqui? Olha, esse encontro já acontece há 16 meses já e a cada dia esse grupinho nosso vai crescendo, né? É os amantes das esportivas, né? Gente, não esquece não, você é motociclista, o Ney está te convidando para esse encontro toda sexta-feira aqui no Açaí Beach a partir das 20 horas. Olha, me fala uma coisa, me fala do seu cardápio, o que é o carro-chefe lá da nossa lanchonete? Olha, se eu te falar que tudo que coloca vende, você não vai acreditar, né? Maravilha! Nós temos aqui o Açaí, né? O Açaí tradicional, o Açaí com creme e trabalhamos também com a cozinha, trabalhamos com os caldos, caldo de mandioca, caldo de feijão, dobradinha, o macarrão, a bolonhesa também que vende muito e voltando também, igual você me perguntou, que nós temos aqui duas cozinhas, uma cozinha que trabalha com sal e a outra com gelados e doces, né? Tiago, e olha esse macarrão que o Hudson está saboreando. Ô Hudson, esse macarrão é tudo isso que o Ney está falando? Com certeza, é tudo isso e muito mais. Gostoso mesmo? É, a gente sempre começa comendo um macarrão, uma comida salgada e depois termina comendo um açaí muito gostoso, uma salada de fruto também muito gostosa. Legal. Ô, 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 Thiago. Aqui eu vou mostrar pra vocês a salada que o Hudson come todos os dias depois do macarrão. Olha pra você ver. Que coisa maravilhosa. Essa é a famosa taça tropical. O Hudson, a ideia dele é o macarrão e depois uma taça dessa. Aqui tem várias frutas, cremes, cremes de açaí, tem creme tropical, sorvete, chantilly. E a taça, além de ser bonita, comer com os olhos, se come bem com a boca também, viu? Olha. Eu tô ficando com água na boca só de ver essa taça. Eu aposto que quem deve saborear essa taça, além dessa aqui, o Hudson. Se vocês quiserem desfrutar de toda essa maravilha, todo esse espaço que ele simplesmente é magnífico, não deixe de vir pro Açaí Beach. E, ó, conta com o Ney aqui, que ele tá aqui. Ney, fala pra mim o seu telefone. Nosso telefone pra contato é 31 3436 9648. E aí, tu? Aberto de segunda a segunda ou de segunda a domingo? De segunda a segunda. Direto? Direto. Tiago, vale a pena. Vem pra cá, vem. Vem.